Música Como é que vocês estão, meu lindos Meus lindos Meus lindos amigos Seguinte, hoje Eu tive uma grande ideia Sim, pela primeira vez eu tô tendo uma ideia boa Tá, então, levem eu a sério, por favor Hoje eu vou Fazer um vídeo diferente, tá Então vocês tem que levar, ó Vocês tem que realmente me levar a sério Me levem a sério, de verdade Eu acho que eu nunca tive uma grande ideia assim, tá Então me levem a sério, de verdade Enfim, hoje eu tive uma grande ideia De me vestir igual no Roblox Porque vocês sabem que eu pintei o meu cabelo, né Isso, gente, olha Olha que lindo, o que vocês acharam Postei várias fotinhas lá no meu Instagram Sei lá, houve um barulho Postei um monte de fotinha chique lá no meu Instagram Vão lá ver, tá E hoje eu tô style, meu Olha que lindo que eu tô Ah, fala sério, vai Eu sou mó lindo, eu sou mó gato Eu sei, para Poro, poro de me olhar Poro Ô, tá uma bagunça aqui, véi Nossa, eu nem, né Eu nem arrumo meu quarto aqui pra receber vocês na minha casa Na verdade, vocês não foram recebidos, tá Na verdade, eu entrei aqui no meu quarto E vocês já estavam me espionando Isso não vale, tá Eu vou fazer um boletim de ocorrência Ah, vai, tá frio hoje, gente Hoje tá frio, então assim Essa é a coberta que eu durmo, tá Pra quem quer saber Tá, não é uma notícia que todo mundo quer saber, né Ninguém tá nem aí pro jeito que eu durmo Mas tudo bem, que eu tomo banho Para Eu vou ficar com isso aqui em mim, tá Mas antes eu quero mostrar o meu look, gente Porque, ó Eu paguei caro nesse look, tá Inclusive, ó Dá um look aqui Ó Dá um look aqui Ô, diabo, vem Dá um look aqui, ó Nessas pérolas minhas, cara Olha isso aqui Olha isso Olha Olha, são São muito chiques minhas pérolas Olha isso aqui, gente Ó Olha a minha chavezinha, gente Ó, secreta Tá vendo essa chavezinha? Ela é secreta Ela guarda um segredo Um lugar onde ninguém sabe Ah, que é isso, né Enfim O que vocês estão achando? Do meu cabelo novo Muito chique, né Eu, ó Tá, vou parar de palhaçada Vou colocar vocês aqui E vai ficar tudo bem, tá, galera É Seguinte É, vamos começar É Eu vou trocar o meu boneco Do Roblox Vou tentar achar uma roupa Tipo essa Mas primeiro eu tenho que mostrar a roupa, né Gente Que ódio que tá me dando Disso daqui aqui É Peraí, peraí, peraí Agora eu vou mostrar o meu look Porque eu não comprei à toa, né Ótimo Ótimo, agora que eu me mostrei Agora a gente vai ver Se não tem esse look Cara, eu jurei que tava abrindo a porta do meu guarda-roupa E já ia sair tremendo Mas ok É, vou colocar o quê? O meu fone gamer Deixa eu mostrar aqui, ó Ó, pra ficar mais claro, né Pra vocês poderem me ver melhor Ó, ó Meu fone gamer Porque, gente Vocês sabem que eu também sou gamer, né Ó, além de ser style, meu Eu também sou gamer, né Me respeita Eu sou conhecido por ser Gamer Só por ser isso, né Sou mais conhecido por mais nada Mas enfim, é a vida, gente Cada um, né Tem a sua fama Gente, tá me dando ódio desse negócio piscando Eu vou já parar ele Vou deixar ele no branco mesmo E no branco também Porque já tá me dando ódio Enfim Agora Ô, meu Deus Fica mais aqui comigo Fica mais perto de mim Tá É, agora eu vou Ir atrás das roupas no Roblox Vamos lá Vamos comigo Ok, gente Estou aqui já no meu Roblox E agora eu vou ter que ir atrás de roupas Parecidas com a minha É, e alguns looks assim, sabe Primeiramente eu vou tirar tudo do meu boneco Já tava indo lá, né Mas não era pra eu estar indo lá, não Deixa eu tirar tudo do meu boneco Tudo da cabeça dele Porque eu não uso nada, né No caso eu não tô usando nada Então, né Deixa eu ver Aqui na cintura também tem esse pompom Que não faz sentido algum É, o que vamos ver primeiro Tem os colares também, né Porque eu quero ver se eu não tenho um colar de pérola Uma coisa mais chique Mas enfim, não vem ao caso Vamos agora atrás das roupas Vamos atrás das roupas Porque, né Gente, eu tenho que parecer Vocês acharam que era o contrário? Vocês acharam que eu ia me vestir Dois de um coffee na vida? Não Tá Aí agora eu vou colocar uma camisa Deixa eu ver que camisa Tem que ser uma marrom, né, gente É, vamos ver Brown Vamos ver se aparecem umas camisas Tipo moletão Sweater Tem que ser um sweater Ó Sweater Nem sei se é assim, gente Acho que é assim, ó Sweater brown Vamos ver, gente Um que tenha Que pareça com o meu, ó O meu Ele é todo marrom E com Esse desenho aqui Eu não sei o que é isso É, é um desenho E aí agora eu tenho que achar, né Vamos ver Vamos ver se eu acho um Um sweater assim Vamos ver Ai, vai ser mó complicado Eu não tenho paciência Pra essas coisas Se brincar eu pego qualquer um Mas tem que ser um bem marrom mesmo Ó, tem esse daqui, gente Ó É um que dá Dá pra fazer uma Uma coisinha assim Pra dizer que é parecido com o meu Não é? Ah, dá, gente Dá Parem de reclamar Pelo amor de Deus Também não vai me estressar, né Ó É marrom igual o meu E tem um negócio na frente Tá ótimo Vai ser isso Vocês que lutem E agora Tem que achar uma calça beige, ó Vou mostrar minha calça de novo É uma calça beige Então Vamos atrás de uma calça beige Meu Deus Eu quase caí aqui Esse tapete no meio Gente, peraí Que eu tô tendo problemas Com o meu tapete Depois de eu ter uma grande briga Depois de eu ter uma grande briga Com o meu tapete Consegui É Arrumar ele Olha, eu achei um aqui Que é bem mais legal Mas tudo bem Não, não importa Agora a gente vai atrás De uma calça Beige, né Como é que é beige em inglês? Eu vou no tradutor Beige Nossa, escrevi isso Muito analfabeto Beige Beige Nossa, sério que é isso? Não sabia Beige Pants Né, no caso Deixa eu ver se eu encontro Ó Achei já Olha E gente Olha Vem com um cinto Porque ó Também tô com cinto Ó É bom Olha esse aqui Mas esse aqui não é tão beige Esse aqui é mais marrom Tá mais pra marrom Mas é igualzinho A minha Nossa, cara Tô chocado Tem eu no Roblox Ok, Disney Deixa eu ver Deixa eu ver Não, eu quero alguma coisa mais beige Aquele ali não tava tão Minha cara não Ó Essa aqui Gente Olha isso Vê se não é igual Igualzinho Igualzinho Foi feito pra mim Pronto Gente, eu vou ser um O Jean na vida real E aí vocês vão poder falar Ai, vai faltar o óculos Né, mas o óculos eu coloco Pera aí Ó, gente A blusa A Moletonzinho Né E Pronto Coisa beige Vou até colocar uma roupa Uma foto minha, gente Que eu tô Com essa roupa E pronto Sou eu Sou eu, gente Sou eu Como é que vocês podem dizer Que não sou eu Pra melhorar Eu vou colocar esse cabelo aqui Que eu acho que esse cabelo É mais parecido com o meu Na vida real Olha, gente Aí sim vai tá igualzinho Olha isso daí Fica só vendo, gente Cara, sou eu Sou eu Sou eu Pronto, ó Do jeito que eu tô Agora eu vou colocar um Um do lado do outro Vocês vão ver como Nós estamos iguais Oi, para 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 de melhor Espero que vocês tenham gostado, gente O vídeo é simplesmente isso É simplesmente isso Comentem o que vocês acharam Ah, falta o óculos Né, falta o óculos Pera aí O óculos eu não posso deixar de lado Que isso, gente Eu, hein Aqui, gente Ó, igualzinho Vai ficar igualzinho Pronto, olha lá, ó Sou eu Sou eu, cara Sou eu, olha lá, ó Ó Lindo Sou eu Tá bom? Ótimo Maravilhoso Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Um grande beijo a todo mundo Se assistiu esse vídeo E é isso Tchau 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 Tchau.